A partir de 1º de agosto, a Record vem com muito mais emoção. De segunda a sexta, Tarde Maior. 4 e meia estreia Turma do Barulho. Os personagens mais explosivos e histórias incríveis. O desenho mais louco da TV. Inédito. Turma do Barulho. Dia 1º de agosto, 4 e meia da tarde. Dia 1º de agosto, 4 e meia da tarde.